A nossa opinião, mesmo tendo medo, verdade, porque se nós não falarmos dos nossos problemas e não dissermos o que é que está mal, as coisas nunca vão mudar. O projeto Jovens Urgentes, aqui e agora, ele foi desenvolvido no âmbito do programa Cidadãos Ativos, um programa que tem como intuito discutir questões relacionadas à cidadania e participação política. A anorexia, a compulsão ambiental, isto quer dizer que algumas pessoas mudam pelos outros ou começam a comer menos porque pensam que algumas pessoas podem crescer, outras começam a comer mais porque é o refúgio delas e não se preocupam nos braços de fazer a nossa escolha. No projeto Jovens Urgentes, falamos muito sobre a política e o que nós percebemos era que muitas vezes os jovens acharam que a política era uma coisa grande, muito longe delas, que está a acontecer à volta delas, mas não uma coisa que tem realmente uma conexão com os jovens. E no âmbito do projeto era muito a ideia de mudar esse pensamento e perceber que a política é uma coisa que a gente está a praticar todos os dias com nossas decisões. Escrevamos também que não somos de ferro porque todos temos sentimentos e devemos ser valorizados por isso. O projeto Jovens Urgentes surge, ele nasce de um desejo de investigar e de alguma maneira problematizar um bocadinho essa afirmação de que os jovens não têm interesse pela política. Então é a partir desse questionamento que nós da pele buscamos nos aproximar um bocadinho de adolescentes e jovens para perceber também o que eles pensam, como pensam e de alguma maneira poder imaginar perspectivas de futuro a partir do que eles concebem como o fazer política. Agora, entre os estados, temos jovens, alunos, para sabermos o que é que eles acham. Vamos perceber se os jovens querem participar sobre a opinião deles sobre a política. A pergunta vai ser o que é que eles pensam na política. Política é realizado. Vamos fazer política. Todos é vírus, a foto também é vírus. As práticas de ternura, práticas de cuidado, do autocuidado, é muito mais um oposto à realidade que estamos a viver. Uma realidade caótica, uma realidade com muito barulho. O projeto tinha essa intencionalidade de discutir a literacia democrática, mas por meio de outras ferramentas, de outras formas de fazer, por meio da experimentação, através da expressão plástica, das conversas, dos diálogos, da inspiração com outras referências, sejam vídeos, pessoas e convidados. Para muitos alunos e jovens, arte é uma coisa que, quase como uma política, aconteceu num outro nível. Em instituições, em museus, em teatros, onde muitos deles nunca vão. E quando nós começámos a criar coisas em conjunto, era quase uma coisa de, ah, pois, isso também é arte. Nós sentíamos nos ouvidos, porque uma das nossas agências era que nós não éramos ouvidos quando tentávamos dar a nossa opinião. Então, nós sentíamos nos ouvidos, sentíamos a ser representados. Eu acho que uma das aprendizagens do projeto, e que se demonstrou ao longo do processo, é o fato de que quando a gente cria, quando criamos esses espaços mais de partilha, espaços mais inventivos e criativos de escuta e de aprendizagem coletiva, esse interesse dos jovens se demonstram muito facilmente.